Velho, deixa eu ligar pro Cisco Deixa eu pegar aqui meu celular Turururu, Cisco Oi É, pra mim vai escolher a cidade hoje? A noite, agora? É, sim Beleza, então, eu vou desligar aqui Espera, ó, mas eu Aqui nos dados você tá falando que você Tá mais rápido do que o Flash normal Eu sou o Flash normal Ah, tá, você tá com Tá com a roupa do Flash normal Não, do que o Flash, do que o Flash reverso? É, mais rápido do que ele Vê se tem outro Velocista por aí, bem perigoso aí Não, eu tô vendo aqui nos meus arquivos Não tem nenhum Não? Só tem o Flash reverso Flash reverso só? Mano, eu vou ver se ele tá aqui nessa cidade aqui Mas, quase que ele pegou um buracinho aqui Mas, quase que ele foi puxado Mas, ele foi pegar muitas coisas pesadas Uou Pra ele não Bom, então, tchau Tchau Velho, eu tô aqui na praia, mano Eu conheço essa praia Eu conheço essa praia, mano Aqui ficava um monte de casa, velho Quando eu era bebê, velho Eu vinha aqui nessa praia Se eu soubesse que eu ia virar um velocista Eu saberia Mano, aqui, ó Tem outra pista pra cidade, circo Quê? Você tá conseguindo me ouvir? Sim Tá bom Eu vou desligar aqui Turum Velho Olha aqui, mano Ficava o hotel Eu já vinha aqui nesse hotel, mano Calma aí Velho Uou Eu acho que essa parte da cidade ainda tá Ah, não Eu não consegui passar Vou botar esse bloco aqui Aí Mano, essa parte que já estiver Inteira, mano Não Nada da cidade tá inteiro, mano Nenhuma casinha sequer, velho Pra não Botar Uou Uou Esse trem tá Esse trem tá, eu acho Mano, esse trem tá aqui Eu posso ficar aqui hoje, velho Eu acho que não, hein Uou O trem tá inteiro, mano Uou Metrô Metrô Mano, tudo foi parado, velho Só as luzes da cidade tá acesa, velho Calma aí Não, velho As pessoas iam morrer, velho Bem, essa casa tá inteira, né Eu acho que sim Nada tá salvo, velho Uou Essa casa tá, mano Eu vou ficar aqui Turururu Sisko, sisko Achei uma casa pra morar Tchau Tá Velho Mano